Oi, oi, oi! Dia de conhecer hoje a Futuro Colchões aqui em Jaraguá do Sul. Ó, já vou entrar aqui na loja, bem já na porta. A gente já tem o quê? O nosso amigo Alcool Gel, prestando todo atendimento dentro das normas de saúde pra você se proteger contra o novo coronavírus. A situação não tá das melhores, mas a gente vai melhorar, né não, Cris? Tudo bem? Tudo, tudo certo. Ô, Cris, me conta, a gente tá numa situação um pouco complicada agora por causa do coronavírus, mas a Futuro Colchões tá trabalhando junto com a comunidade pra gente melhorar e rapidamente também, né? Sim, isso é uma fase passageira, né? A gente sabe que vai passar, a gente tá otimista. E assim, ó, vamos prestigiar o comércio local, né? Que a gente tem vários produtos com qualidade ali, com preço bacana pra você vir conferir. Eu tô sabendo que algumas promoções foram aí, estão continuando durante esse mês, conta. Sim, a gente tá ainda com a promoção na compra do conjunto box, ganha a cabeceira de brinde, né? Você escolhe o tecido, o modelo. E a gente tá com peças com 30, 40% de desconto no mostruário. Que legal! Parabéns, viu, Cris? Ó, vem você também aproveitar aqui com a Futuro Colchões, a Cris, toda a equipe prontíssima pra te atender com a Soja Araguaia FM. Nessa nossa campanha de verdadeiro otimismo, né, Cris? Hashtag todos juntos.